Olá, na aula anterior a gente deixou esses dois problemas para vocês pensarem. Então, o primeiro problema é sete amigos alugaram uma casa de praia contendo três quartos, sendo que um deles possui três camas e os outros dois, duas camas cada um. Então, eu queria saber de quantas maneiras esses sete amigos podem ocupar os quartos dessa casa. O segundo problema é esse aqui, quantos são os números de seis dígitos formados por três dígitos 1, dois dígitos 3 e um dígito 8. Então, vamos nos concentrar por enquanto no primeiro problema, eu vou dar a solução desse problema agora para vocês. Então, essa solução é o seguinte, eu vou começar... Chamando os quartos de nomes diferentes, então vamos... Dizer que eu tenho o quarto A, o quarto B e o quarto C. Então, são três quartos diferentes, cada um agora tem um nome, A, B ou C. Então, aqui eu quero que o quarto A... Sendo o quarto A, aquele que possui três camas. Então, o quarto B e o quarto C possuem duas camas, cada um. Eu também vou dar um nome às pessoas, na verdade eu vou associar um número a cada pessoa. Então, chamemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As pessoas que ocuparão a casa. Então, a cada um dos amigos está associado um certo número, tá? Então, agora eu queria convencê-los de que a cada maneira de distribuir essas pessoas nos quartos está ligado a uma maneira de ordenar três letras A, duas letras B e duas letras C em uma fila. Então, por que disso? Deixa eu colocar aqui as pessoas. Então, aqui eu coloco as pessoas em uma fila aqui. E agora, suponha que eu tenho três letras A, duas letras B e duas letras C e eu quero pegar essas letras e ordenar em fila de alguma forma aqui. Então, por exemplo, suponha que aqui eu coloco uma letra A, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui uma letra B e aqui outra letra B. Aqui uma letra C e outra letra C aqui. Então, aqui eu estou vendo uma fila de A's, B's e C's, sendo três A's, dois B's e dois C's. E associado a essa fila, está uma maneira com que os alunos podem, os amigos podem ocupar os quartos da casa. Então, aqui eu estou falando que o quarto A é ocupado pela pessoa 1, pela pessoa 4 e pela pessoa 6. Ok? O quarto B é ocupado pelas pessoas 2 e 3 e o quarto C é ocupado pelas pessoas 5 e 7. Então, existe essa maneira bem legal de associar a ocupação dos quartos com uma maneira de ordenar em fila essas letras aqui. E ordenar em fila essas letras, então quer dizer procurar anagramas dessa palavra aqui, A, 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 B, B, C, C. Ok? Então, o problema é equivalente Ao Determinar A quantidade de anagramas de A, 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 B, B, C, C. Então, vamos contar quantos são os anagramas dessa palavra aqui agora. Bom, recordando da aula anterior, a gente vê que a gente tem 7 objetos, logo, 7 fatorial maneiras de permutá-los. Porém, eu tenho 3 repetições do A, 2 repetições da letra B e 2 repetições da letra C. Logo, essa é a solução para esse problema. Então, é só a quantidade de anagramas desta palavra aqui. E reparem que é um pouco surpreendente que esse problema tenha uma solução dada em termos de anagramas. Porque quando você pensa no problema de 7 amigos alugarem uma casa e se distribuírem pelos quartos dessa casa, não fica, no primeiro momento, claro que a ideia de anagramas pode ajudar você a resolver. Mas, esse mapeamento aqui, de um problema no outro, nos faz, então, ver que a ideia de usar anagramas para resolver esse exercício é uma ideia bem legal. Então, agora, vamos pensar no segundo problema. O segundo problema, eu estava interessado em saber quantos são os números de 6 dígitos, ok? Então, formados por 2 dígitos 1, são 3 dígitos 1, 2 dígitos 3 e 1 dígito 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 1, 3, 3, 8. Então, aqui, os dígitos que eu preciso usar para formar o meu número de 6 dígitos. E repara que agora formar um número de 6 dígitos é simplesmente pegar esses algarismos e organizar em uma fila aqui. Então, eu poderia pegar esses algarismos e organizar de uma certa maneira aqui. E aqui, você está vendo um número que é esse daqui. Então, esse problema é análogo ao problema de formar anagramas com letras, mas aqui, no caso, ao invés de letras, eu vou formar anagramas com esses dígitos aqui. Então, eu gostaria de saber quantos são os anagramas de 1, 1, 1, 3, 3, 8. Bom, a solução para isso é bastante simples, porque aqui eu tenho 6 objetos. Logo, há 6 fatorial maneiras de permutá-los entre si. Mas, eu tenho 3 repetições de um dos objetos. Eu tenho 2 repetições de um outro objeto. E o terceiro objeto eu não tenho repetição. Então, você pode colocar 1 fatorial aqui. Ou, na verdade, como 1 fatorial é igual a 1, você pode simplesmente não colocar nada ali. Então, essa é a solução para o segundo problema que a gente deixou na aula passada para vocês pensarem.